O professor Marcelo Rebelo de Sousa dá hoje a sua última aula na Universidade de Lisboa e juntou-se aqui a um mar de gente na esperança de aprender alguma coisa com o Presidente da República Rockstar. Bem-vindos ao último Festival de Verão. Vocês vieram para cá já ontem à noite, acamparam aqui na primeira fila para poder assistir à aula do professor Marcelo. Cá estão os fãs do professor Marcelo na fila da frente, com cânticos de apoio. Como está? Boa tarde. Vem aqui para a grande, última aula do professor? Naturalmente. Que vieram o melhor aluno? Era ele, convintos e não sei quantos. Já há aqui alguns problemas à entrada. Talvez alguns bilhetes falsificados tenham sido vendidos. Não estão a deixar entrar. Como é que estão as casas de banho deste grande festival? Estão limpas, estão tudo bem organizadas. É melhor do que outros tipos de festivais? Penso que sim. Já estamos dentro da aula magna. Aqui é a zona VIP. São os bilhetes mais caros. Mas têm acesso ao meet and greet com o artista, que é o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Tendo em conta o desempenho de António Costa, se são cristos nos dias de hoje, qual deles é que acha que aprendeu mais com o professor Marcelo? Sem dúvida que aprendeu muito mais António Costa, porque ele soube muito bem julgar com os instrumentos da Constituição há dois anos, quando o PSD ganhou as eleições. Não sou capaz de avaliar. E é uma coisa que temos que contar ao professor Marcelo Rebelo de Sousa. Se foi o professor Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto o professor de António Costa, que lhe explicou como é que se fazia para ser primeiro-ministro, não tendo ganho as eleições. Calculo que em termos de indumentário, o António Costa não aprendeu muito com o professor Marcelo, não é? Porque anda-se a desleixar um bocadinho. Não sei. Se não faço comentário sobre essa matéria. Não sei ao que se refere. Uma gangue em Mocassa ficaria sempre bem. Acho que ficamos sempre todos bem com gangue em Mocassa, seja qual seja a ocasião. Posso? Está um bocado torta. Ótimo. Minha mãe também faz sempre a mesma coisa. E acha que ainda não começou a aula e já está um pouco atrasada, acha que vai haver aula ou haverá falta de funcionários e hoje não haverá aulas aqui na aula magra? Esse é o ponto que não se foi neste momento, não é? Mas agora o seu lugar é aqui? Não, o meu lugar é... A mesma fila da frente. O que até costou? Um bilhete na fila da frente. Bom, relativamente a isso, eu não vou revelar... Arranja convite. Trouxe-me algum cartaz, alguma mensagem para deixar aqui na fila da frente, como vejo que são os grupos de fãs mais assíduos do Marcelo Galo de Sousa. Traziam as minhas fotos, ficam tudo à porta, fomos todos barrados. Mas há uma série de estudantes e bolseiros de investigação científica a perguntar se está lá à porta, a gente põe no fim, junta-se a eles. Perfeito, vou lá ver o que é que eles estão a fazer. Trás descartados de apoio ao professor Marcelo para esta última grande aula? Neste festival há pessoas que não gostam do professor Marcelo e vêm a manifestar-se contra? Estamos a manifestar-nos contra as propinas, os alojamentos... Há para curar quarto também, é isso? Mas pessoas sim, estão a precisar. Saber se esta última aula tinha servido para alguma coisa? Sim, sim. Assinou-te como beber duas cervejas na mesma mão? Sim, claro. Eu te carepo com as duas mãos, tu consegues beber com as duas, não é isso? Sim, com as duas, sim. Fantástico. Já reparei que está aqui de certa forma impaciente. Eu só quero dar um abraço ao Sr. Presidente, ao meu amigo, tanto. Conhece-o bem? Não. Ah, não? Como é que está o meu amigo? Já falou o professor Marcelo? Já falei, já falei. Agora vou tentar eu. Com os 40 anos, como docente, quais foram os alunos que mais se destacaram? Ai, tive muitos alunos muito bons. António Costa, esses são cristãos, são os deles ou não estão na lista? Sim. E o doutor António Costa teve uma muito boa nota em Direito Público comparado. A Teresa Leal Coelho disse que o António Costa deve ter sido o melhor aluno, porque aprendeu como é que há dois anos atrás conseguiu acontornar o sistema. Ensinou-lhe alguma coisa? Nesses tempos, nesses tempos, eu não tinha que classificar isso. Esta sua última aula, como pode ver, teve um grande mediatismo. Algum amigo seu também comparou com o mediatismo em torno do acidente da Princesa Diana, ou não chegou a esse ponto? Sabe o que é que estou a falar? Eu sei. Eu sei. Mas sabe que eu falo por mim, não gosto de falar do que se passa com outras pessoas, figuras, noutros países, e menos ainda em momentos trágicos como esse foi. Vamos só fazer a primeira selfie como ex-professor? Sim. Muito obrigado. E assim termina este grande festival com o Cabeça de Cartaz no meio de futuros permissores, artistas de calco. Cá está, palmas para eles e para nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.